Mara Maravilha Show, oferecimento Reluz, o mais novo CD de Mara Maravilha Direto do Teatro Record de São Paulo para todo o Brasil Está entrando no ar Mara Maravilha Show Maravilha Show, Maravilha Show Boa, boa, boa tarde Brasil Eu convido você, você é o meu convidado especial Vamos passar uma tarde, momentos de emoção Com muitas brincadeiras, muitas atrações Topas? Quem quer brincar comigo? Aham, tem! Quem quer brinquedo, brincando com o auditório Tem a brincadeira do Pi, um, dois, três Pi, quatro, cinco, seis Anjo, sabe? Você é de casa? Tem a brincadeira do é, não e por quê? Tem a brincadeira da tabuada Quem entende mais de matemáticos? Meninos ou as meninas? Homem do senhor da televisão Todo mundo vai! Gato ladrão Cantando Muitas abrações musicais Temos O nosso quadro Brincadeira do Pi, um, dois, três Pestinho de estimação Tem o quê? Passarinho, um periquito, papagaio Oh, baby, baby, meu amor Tem um gatinho Como é que o gatinho faz? Minha Não morre em samba Tem com ele, né? É porque é o gato ladrão Comigo, canção Oh, baby, baby, meu amor Agora eu só vou brincar Baby, baby, te aprenderá Mas é pra você Aqui tem muito amor Tem muito carinho Tá sim, recheado Todo mundo nas palminhas Hoje tem um desenho rã Com a aventura inédita Tem Quer mais? Você quer mais? Uhum Ai, e a minha mensagem de hoje é essa Preste muita atenção Tá? Nas coisas que acontecem Perto de você Não marca a pompeira, não Fica atento, tá? E quando você se deitar Não vai ficar com medo Aí o seu sono vai ser Tranquilo a noite inteira Aí fica pensando Que tem gente devagar a cama Todo mundo dançando Eu quero ver Uhum Onde castigo Baby, baby, meu amor Não tem ninguém dentro do guarda-roupa Não tem ninguém na janela Papai do céu tá protegendo você Tá? Aí se ora Fala com Deus Você vai dormir gostoso Já estudou? Vai fazer a lição Já lançou? Já lançou? Já curtiu? A gente vê? Hã? O viu? O viu? Já fazia o viu? Hã? Agora vai curtir a gente Vai! Aí pega eu já sei Cadê os seus beijinhos? Cadê a criançada? Eu quero ver a criançada soltando um beijinho pra mim Manda-se o rostinho Opa! Já começou Já começou Eu quero abrir mais Eu quero ir mais O auditório Cadê o ketchup e o moçada? Vem cá o ketchup e o moçada Vai lá no auditório Eu tô filhando as meninas Tô filhando os meninos Hã? Quem vai no meu? Os meninos ou os meninos? Eu quero um menino pra fazer a tabuada Quem é melhor de matemática? Os meninos ou as meninas? Quem entende mais? Você de casa responde Hã? Quem entende mais? De matemática Aí o garotão Tudo maravilha? Tudo Como é seu nome? Tá mágico Você tá triste? Não Quem tá triste aí? Quem tá feliz aí? A gente não tá triste não, né? Olha, tá bora dos dois Dois, tá? Dois vezes um Dois Dois vezes dois Quatro Você de casa Dois vezes três Seis Dois vezes quatro Oito Dois vezes cinco Dez Dois vezes seis Doze Dois vezes sete Quatorze Dois vezes oito Dezesseis Dezesseis Dois vezes nove Dois Dois vezes dez Vinte Dá presente pra brinquedo Quem quer brinquedo? Eu quero uma menina agora Ela é boa de matemática? Qual é seu nome? Patrícia Oi, Pat Tudo maravilha? Tudo Sabe tabuada? Seis Quatro 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 vezes um Quatro Quatro vezes dois Dois Quatro vezes três Dois Quatro vezes quatro Seis Quatro vezes cinco Vinte Quatro vezes seis Quatro Quatro vezes sete Vinte Quatro 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 Aí a garota é boa Eu quero brincar A brincadeira do não é sim Por quê? Essa menina aí Pra conversar comigo Stop um pouco Vamos conversar um minuto Você não pode falar o quê? Não É Sim Por quê? Não ficar me enrolando com Uhum Uhum Eu sei Ah E não pode repetir as respostas Muitas vezes Entendeu? Entendi Podemos começar? Podemos Tá valendo Como é seu nome? Graziella Você tem irmãos? Sim Não pode falar sim Ah Eu quero um menino pra brincar Eu amo meu menino Aquele ali de boné Aquele ali de boné Esse de boné Como é seu nome? Como é seu nome? Hã? Marcos Tudo bom Marcos? Tudo Eu te amo Marcos Ah, obrigada Eu também te amo Um beijo pra você também Podemos começar a brincadeira? Podemos O que você não pode falar? Sim Não Por quê? E é É E nem ficar um hum Começou, valendo Você vem sozinho? Sim Você vem sempre aqui? Sempre Você gosta, né? Adoro Você estuda? Estudo Tem irmãos? Três Três E... Tá emocionado? Ó Tá Quer me dar um beijo? Quero Agora? Pode Ah, sim Ah, ninguém faturou Daqui a pouco eu volto Com muito mais O que é o que é? O que é o que é? Se eu consigo te dizer India go Goslar Quem é esperto Capito Capito March Quem vai me responder O que o cordão Diz Esse Para o senhor Sapato India querer saber Mara Romântica Mara Alegria Reluí, o mais novo CD Eu disse e eu vou repetir, índia querer saber o que o cordão disse para o senhor sapato Me amarro em você, ô maravilha Olha, se você quer mandar uma cartinha pra mim Ou pra alguém aqui do nosso show A caixa postal, olha o endereço aí aparecendo na sua telinha Eu leio, dentro do possível, respondo também Sugiro a você, se ainda não faz parte de algum fã clube Pode se associar, tá, é super legal Você fica sabendo de tudo Você troca correspondências Existem vários fã clubes em vários estados, né De repente tem estado que tem mais de dois, três fã clubes Você pode fazer parte Vai ser legal E olha, é uma cartinha que eu vou mostrar Que eu recebi Que bonitinha, né Com a florzinha Uhum E logo, logo a gente está dando o resultado do nosso concurso de desenho Ele colocou foto, minha Coração, adesivo E ele elogiou Olha a foto dele aqui Deu pra ver, tio? Olha o garotão Tá vendo? Legal, né Marcio de Oliveira Silva Ele elogiou meu disco E elegante Suas mãos são ágeis E rápidas É uma atração da carta de soluções artísticas Olha aí Muita atenção Porque mágica A gente tem que estar ligado Porque se a gente, ó Desvia a nossa atenção Aí a gente perde o truque, né Vamos ver Ele colocou Não tem nada lá dentro Eu estou checando Ok Uau Que legal Beijo ali Olha aqui Olha aqui, ó Plumbinha da Thaís Presta atenção, hein Presta atenção Outra Coloca aqui, ó Coloca aqui no meu ombro Coloca aqui no meu ombro Por favor Isso Fica no ombrinho Não quer? Eu vou pedir antes Mais mágica Agora tem que colocar ali, é Ainda hoje tem bichinho de estimação A gente vai ter coelho A gente vai ter passarinho Tchau, menina Tchau Atenção, hein Quem quer dar um beijo na pombinha? Fechou De olho em você, viu? Uau Vai amarrar Ah, não Isso é uma bola Uma bexiga Aham Vai fazer o quê? Vai fazer algum desenho com isso? Um cachorrinho? Ah, a gente presta atenção, ó Como faz Enrola E segura Porque da última vez eu quis fazer Mas eu não segurava Aí faz duas Aí junta É, né? Fácil Tem que ser mais devagarzinho Um au au E aí, o que vai fazer com um au au depois? Vai dar de presente O que é um au au de presente? Um au au Telefone da Carta Produções Pra você que quer fazer seu aniversário E contratar Ai, que bonitinho E agora, o que vai acontecer com a pombinha? Você de casa Se liga no No truque Olha na mágica Ok Uau Ai, que amor É de presente pra mim? O coelhinho come senhora, né? Obrigada Dá um beijo Pode ser me ensina a fazer mágica? Tá? Obrigada Vem cá Não, não Fica comigo Vem cá pertinho Menino Fica forte, hein? Porque agora nós vamos curtir Uma aventura inédita Do super herói Da gaiolinha dele Porque além de deixar o bichinho preso Não vai cuidar direitinho Ai, ai que dó, né? É judiação Qual é a origem desse passarinho? A origem desse passarinho é o italiano E é um bicho bem divulgado aqui no Brasil Ah, você só tem ele? Não, tem o varo Você não tem dó de prender os bichinhos? Não, tem, não tem cuidado Eles até gostam Você só dá de que pra ele comer? A alimentação? Eu dou a semente de girassol, aveia e fruta Aham Essa alimentação dele Qual o sonzinho que ele faz? Geralmente Não é difícil Ele é caladinho É Caquinho Como é que você chama ele? Caco Caco? Ai, ai, ai Você tem seu passarinho, papagaio, periquito Ah, beija-flor Lá em casa tem um monte Mas é tudo solto Eu moro ali na reserva florestal, né? E é tão bom a gente ver a mão de Deus A gente vê a mão de Deus Nessas criações tão, né? Sim Tão maravilhosas e indescritíveis Que amor E tem um coelhinho aqui também Vem cá, mais um coelhinho Você só tem esse coelhinho? Tenho Aham, você não desgruda dele? Gruda Desgruda? Não leva ele pra escola, não? Não Mas quando tá em casa, você fica bastante com ele? Fico Como é que é o nome dele? É Carlinhos também Carlinhos também, não Porque o nome desse é como? Ele é Caquinho É Caquinho, não são charas Tá? O que? Esse é Carlinhos Carlinhos, né? Dá um beijo aqui E eu tô esperando você pra mostrar o seu bichinho de estimação aqui também pra gente Eu adoro o bichinho Você também? Olha o telefone da nossa produção Traz o que a gente quer conhecer Eu tenho tantos bichinhos Só tenho gato Gata Cadela, né? Obrigada, viu meu amor? Fica aqui com a gente Porque agora nós vamos curtir o musical do Patati Patatá Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Eu ganhei um canguru Que me leva pra lá e pra cá Ele é seu ensinado Que só falta falar Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Fui com ele fazer compras O trânsito até parou Vem o guarda-pronqueado E ele não saudilhou Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Aperadinha, namoradinha Fiz melipatia E entrou em sua bolsinha O danado não quis mais soltar Ganhei um canguru Uh, 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 uh E a criança Ganhei um canguru Uh, uh, uh Com sorriso no rosto Mara, mara, mara Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Fui com ele fazer compras O trânsito até parou Vem o guarda-pronqueado E ele não saudilhou Ganhei um canguru Uh, 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 uh Ganhei um canguru Uh, 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 uh Apera minha namoradinha E a criança E o barbou pra cima E ele não saudilhou E não avisou muito mais E entrou em sua bolsinha O danado não quis mais soltar Ganhei um canguru Uh, uh, uh Ganhei um canguru Uh, uh, uh Ganhei um canguru Uh, uh, uh Ganhei um canguru O que é o que é? É boca, se enche de comida, mas nunca come. O que é o que é? É boca, se enche de comida, mas nunca, nunca come. A resposta é o forno. O forno não tem a boca, a boca do forno, mas ela se fazia, nunca come. Você por acaso está pensando que eu sou uma guarda? Mas olha bem para minha cara. Ela é cara de guarda-roupa, guarda-chuva? Negativo, né? Ah, já sei. Você está pensando que eu sou uma soldada. Não existem soldadas. Existem sim. Soldados femininos. Mas toda mulher que você encontrar com essa farda é um policial feminino de trânsito. E a gente não precisa ter medo de polícia, não. Sabe por quê? Porque a polícia está aí justamente para fazer a nossa segurança, a nossa proteção. E também para nos ensinar. E sabe como a polícia nos ensina? Brincando! E a prova disto está aqui, na nossa cidade mirim da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vamos nos divertir. Sejam bem-vindos. E a cidade mirim, por incrível que pareça, já existe há 28 aninhos. E nós estamos aqui com o senhor Major Sidney, diretor da Divisão de Educação de Trânsito. Explica para a gente como é que vocês conseguem pôr em prática esse sistema maravilhoso de educar a criança brincando. Olha, Mara, aqui na Divisão a gente ensina as crianças a se comportarem como pedestres e como passageiros no trânsito. Porque a gente acredita que é com a criança que está em formação que a gente vai poder ensinar coisas boas para elas, para ajudar os pais delas também a se comportar bem no trânsito. Major, agora me explica como a criança deve proceder para fazer uma visita aqui na cidade mirim. Olha, a visita está aberta para qualquer grupo de pessoas que queira. Principalmente para as escolas, tanto da rede municipal como da estadual, pública ou privada. É só entrar em contato com a Divisão de Educação de Trânsito que nós marcaremos um horário. Atenção, galera, porque esse semáforo, o maior, serve para todos os automóveis, os carros. E o semáforo menorzinho que fica ali nas calçadas, este aí, serve para todos os pedestres. Então, ó, se liga, hã. A pergunta agora é, qual o significado da cor vermelha nos semáforos? Quem sabe? Fala aí. Pare. Pare o quê? Pare. Os carros e os pedestres. Muito bem, resposta exata. Agora, o significado da cor verde nos semáforos? Quem sabe? Siga. Siga. Tanto faz, né? Os automóveis e os pedestres. E a cor amarela? Hã? Atenção. Agora, faz de conta que os semáforos pifaram. Faltou luz, deu um treco. O que que acontece? Acontece a substituição, tá? Pelos sinais feitos pelo policial. Aí nós vamos ver os policiais fazendo um monte de sinal. E nós temos que saber o que ele está querendo dizer para todo mundo, para os pedestres e para os motoristas. Entendeu? Então, por exemplo, a cor vermelha é substituída por este sinal. Olha aí que o Cabo Sérgio está fazendo. A cor vermelha, que significa, cuidado, atenção, pare. É assim. A cor verde, que significa, siga, isso, é de lado. Mesmo sinalzinho, só que de lado. Não tem aquele movimento assim com a mão, não, né? Isso. Até pede, pode escoltar. Isso, até pede assim, ó. Pode, siga, siga. Agora, atenção, que a cor amarela é esse sinal aqui. Quem aprendeu, quem aprendeu de verdade, vem cá você. Como é que faz o sinal da cor vermelha? Atenção. A cor amarela. Isso. A cor amarela, na verdade, é que é a tensão. O vermelho é cuidado, perigo, tá? Falha minha. Então, amarelo, atenção, qual é? Só a mão direita, não pode ser a mão esquerda. O vermelho, o vermelho. E o verde, que é siga. Pode ser tanto para um lado quanto para o outro, não é isso? Muito bem. Aprendendo mais um pouquinho, ó. Já foi aprovado com um policial. Legal! Tchau! 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 Na brincadeira da criança, plantamos a semente da responsabilidade, cujo fruto colheremos no homem de amanhã. Cuidado devo ter, ao atravessar a rua, o final obedecer, o vermelho é pra parar, o amarelo é pra esperar, e o verde quer dizer que eu já posso atravessar. Cuidado devo ter, ao atravessar a rua, o final obedecer, o vermelho é pra parar, o amarelo é pra esperar, e o verde quer dizer que eu já posso atravessar. Fala se eu sei, acho que é o mesmo, todo mundo fala, eu sei, eu sei, vai. Eu sei, eu sei, você também fala, eu sei, eu sei, parece em algum lugar. A dona bolsa, eu sei, 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 eu sei. E a chuva pra molhar, plantar tão, encheu de branco, itu, itu de branco, itu, itu de branco, uma lá no céu. Mandou o sol pro dia quente de verão Vem o calor pra aquecer meu coração Quem deu ao mundo tomou de uma nova flor Gostou da reportagem? Gostou do nosso programa hoje? É rapidinho demais, né? Você quer mais? Então começa a escrever, começa a pedir, começa a orar Claro, agora a gente fica mais tempo, né? Agora fala assim, ó, cama e diz É Jesus, quem é o autor? Mais alto É Jesus, o rei dos reis É Jesus, quem é o amor? Eu tô ouvindo novamente É Jesus, quem é? É Jesus, tem a mão de essa cena Quem é o autor? Eu quero ouvir É Jesus, o rei dos reis Quem é? É Jesus, quem é o amor? Quem é o amor? É Jesus, 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 quem é o amor? Olá, olá! Olá, olá! Tchau, tchau, até amanhã, hein! E o que que é isso? O que que tá acontecendo? Faixa, coroa, é pra mim, é? Surpresa? Ai, ai, obrigada! Hum, o que que é isso? Eu sou a capa de princesa Eu sou a princesa mesmo, eu sou filha do rei Eu sou filha do rei, que é Jesus Obrigada, obrigada Ai, meu Deus A minha mensagem de hoje é Deus ama as pessoas que dizem a verdade, tá? Ai, falar Deus ama todo mundo, amém! Amém que Deus ama todo mundo! Mas quem diz a verdade, quem não mente, quem tá procurando sempre agradar a ele, fazer as coisas corretas, então ele ama muito mais, né? Valeu, criançada! Tchau! 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 Obrigada, meu amor, que beijo que eu tenho de coração Tchau, galera! Quem deu a robo de um anão Olha a palhafinha, tá aqui no coração dele Quem pensou um bonde de luz Tchau, galera! Quem encontrou um homem em vida Tchau! No outro lado, adivinhou quem respondeu que é Jesus Quem é o autor? É Jesus O rei dos reis? É Jesus Quem é o amor? É Jesus Nosso Senhor? É Jesus Mara Maravilha Show, oferecimento Renuz, o mais novo CD de Mara Maravilha